Portão, Massachusetts. Aqui é Portão, Massachusetts. Portão, Massachusetts. Portão, Massachusetts. Esta é a cidade de Portão, Massachusetts. 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 A cidade de Boston, Massachusetts, é um bairro chino, é um Chinatown, um bairro chino. É um bairro chino pequeno, é um bairro chino pequeno, é um bairro chino pequeno. Tudo bem, graças a Deus. Este é o downtown de Boston, o centro de aqui de Boston, Massachusetts. Tudo bem, graças a Deus. É um bairro chino pequeno, é um bairro chino pequeno. Deus te bendiga, Deus te guarde. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amém. Deus te bendiga, Deus te guarde. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Amém. Amém. Deus te bendiga, Deus te guarde. Amém. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Feliz día, bendiciones. Amém. Amém. Amém.